Abertura 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 E o seu povo formar Assim disse Jesus Aos seus discípulos Ele falou Não tem mais Disse Jesus aos seus discípulos Não se torne os vossos corações Para Deus mil anos é como um dia E um dia é como mil anos Ninguém sabe quando será aquele grande dia Nem os anjos nos céus Nem os santos Nem o Filho Município Somente o Pai e aqueles a quem quiser revelar No vento do portão A vós, as irmãs e os irmãs O ar pode preparar Ó Jesus, nosso Senhor O Espírito, o Salvador Uma santa reina Tocada de bons naturais De disserir De conhecer A justiça A vontade do Pai Nascer Que o Senhor A juventude já era aprovada pelo Criador. E durante sua vida inteira, de uma e contínua a nossa alma, o Senhor me tem justiça sobre o reino de passão. Jesus, como a que pagou, seus dons a ela me eternou. Um Espírito cheio de amor, um coração bondoso, uma alma santa e pura, uma criatura com todas as qualidades divinas e perfeitas, de acordo com a bondade do Pai e a necessidade da Igreja. A Santa Palavra de Jesus pode estar, a ela se revelar e com ela a Igreja formar. Todo milagre do céu, essa chave da terra então, a verdadeira Igreja, como é esse perfeito dom, Jesus revelou-se a ela, com a abertura e amor. Sem que os verbos reivindicados deram em todos os seus gols. Verdadeira, não brilha, a Igreja foi ensinada, a perfeita disciplina da Igreja implantada. E a cada dia a Igreja apostólica foi sendo abenorada na fé, na verdade, o amor até se tornar santa e imaculada como a Igreja do Senhor, adornada de méritos e virtudes sublimes. A Igreja oliva e a Ciência Amém. 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 A santa bolosa foi então aos céus arrebatada, em seu trono assentada, e por Jesus coroada o Espírito Consolador. E tendo na igreja o seu sucessor imediato, nosso santo primaz irmão Aldo, que pôde continuar ainda com mais perfeição, a exercer todos os seus dons para o bem da igreja, que cresceu e se multiplicou em números de fiéis e adéricos, e em santidade e consagração. Grandes milagres começaram a ser realizados Pelo Espírito, na verdade, junto com o nosso santo irmão Aldo Sinais e prodígios Coracendo completados Na vida do povo Cumprido A fã da rosa E ao irmão Aldo Cumprido A fã da rosa Amém. 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 Então, virá o fim. A terra será purificada pelo sol abraçador. O ar será refazido, perfeito como Deus o criou E tudo que for contaminado pelo mal e a ganância dos outros será refeito pelo poder do Pai. Conforme no início da criação, tudo será santo e puro. O inferno será destruído junto com o devorador e final do perigo do mal. Então, a Santa Pervosa terá cumprido o seu ministério de glorificação e do seu Senhor. E juntamente com Jesus, nosso Senhor, serão para sempre os grandes vencedores. E o maravilhoso céu de amor Junto ao Espírito Consolador Glorificando a Deus, Pai Criador A Jesus, nosso eterno salvador A Jesus, nosso eterno salvador A Maria Santíssima Nossa Mãe e Mãe de Jesus E a Santa Pervosa O Consolador Nossa Mãe e Mãe de Jesus Nossa Mãe e Mãe de Jesus E a Santa Pervosa E a Santa Pervosa E a Santa Pervosa Nossa Mãe e Mãe de Jesus E a Santa Pervosa Entraremos no céu E tão alto Nossa garantia São tempo ao alto Provera a postura Nosso primário Se à Santa Pervosa O Consolador Nossa Mãe e Mãe de Jesus E a Santa Pervosa O Consolador O Consolador e Mãe de Jesus Amém.